Eu não posso controlar Me embriaga o seu olhar Esse jeito que é só seu Invadindo todos os sentidos Tudo que eu sinto Desde o dia que eu te conheci Feito raio de luz e desejo Tomando conta de mim Feito raio de luz e desejo Tomando conta de mim Oh, me incendeia Brincar de amor que a natureza criou Brincar de amor que eu sinto Teu calor Eu não posso controlar Me embriaga o seu olhar Esse jeito que é só seu Invadindo todos os sentidos Ah, tudo que eu sinto Desde o dia que eu te conheci Feito raio de luz e desejo Feito raio de luz e desejo Tomando conta de mim Feito raio de luz e desejo Tomando conta de mim Fie, 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 Fie Fie, Fie Obrigado.